E agora vamos falar de promoção, promoção. Ontem o William veio aqui, inclusive o William, por gentileza, vem aqui conosco falar do livro, né? Lançamento para a voz do futuro, não é isso William? Exatamente, boa tarde Johanna, boa tarde Santana, boa tarde a todos os telespectadores. Mais uma vez estamos aqui pra falar do lançamento que foi ontem, né? Desse livro aqui que eu acredito que vai deixar muitos frutos aí para a comunicação de Marabá e região que é o livro Vozes do Futuro, né? Livro de comunicação para apresentadores rádio e TV Oficina de Comunicação Popular Vozes do Futuro. São 20 aulas, um curso rápido para iniciantes lembrando que aqui é para iniciantes, para quem quer iniciar na área de comunicação. Tem aquele desejo, aquela vontade. Muitas pessoas querem ter um talento às vezes e querem colocar esse talento em prática mas não sabem como começar, né? E o talento é uma coisa dada por Deus, né? E aí você vai só aprimorar, aqui é só um início para você começar. Então, hoje a gente está passando aqui no programa rapidamente, viu? O Hanna e Santana, só para dizer que a gente está com uma promoção especial para esses primeiros exemplares, né? Que você encontra com a gente aqui, é só entrar em contato aí pelos nossos canais no Instagram, arroba William Repórter. Você pode entrar lá no PV, né? Mandar um direct que a gente vai estar conversando com você. E também você pode estar entrando em contato com o telefone aqui, o número WhatsApp aqui da TV que a gente vai estar também passando para você. Então, promoção especial desses exemplares aqui, né? Para você levar o livro, as aulas teóricas, né? Lembrando que a gente tem a videoaula que acompanha também esse projeto para você comprar o curso completo. Mas se você quiser só o livro, a gente repassa na hora, um precinho bem mais abaixo para você que está aí buscando esse momento de iniciar na profissão, na área da comunicação. Muito importante. Principalmente para você que quer começar no rádio, né? No rádio ou também na televisão como apresentador. É um início. É um pontapé inicial para você que quer começar na área da comunicação aqui em Marabá e região. E a gente está aqui com esse livro que é a oficina de comunicação Vozes do Futuro. Seja você também uma voz do futuro da comunicação. Estou observando aqui no sumário, né? Que um dos meios, né? De uma das aulas é como chamar notícia sobre política, viu? Um assunto a ser abordado, né? E aí você vai aprender, né? Você que também tem um canal no YouTube, né? Quer saber como se portar, né? Esse livro aqui é bastante indicado, viu? Porque às vezes a pessoa começa na internet, né? Sim. Com aquele canalzinho no YouTube, todo dia vai botando a notícia e tal. Então, invistam, viu, gente? No futuro de vocês. Oficina de Comunicação Popular Vozes do Futuro com o nosso amigo querido aqui, excelente profissional William Costa. Muito bem, você citou bem. Você que tem um canal no YouTube e outros meios de comunicação da rede social, você também é um apresentador, você é um comunicador. Então, esse livro vai ajudar você bastante aí no início da sua carreira. É só adquirir com a gente. Olha, você pode mandar mensagem no nosso WhatsApp, 992545129, solicitar o contato do William, que a gente vai passar para você. Você vai ter, né? Aquele papo, você explicar direitinho, apresentar esse exemplar maravilhoso. Pode falar o preço aí, William, desse exemplar? Olha, esses primeiros exemplares, a gente está falando aqui, está levando aqui a promoção de hoje especial para esses primeiros exemplares que já estão impressos, 100 reais para você adquirir, viu? Só 100 reais, não conta com a aula de vídeo, viu? Porque o pacote completo é outro preço que a gente pode conversar aí através dos nossos canais. Então, você mande uma mensagem aqui no nosso WhatsApp, 992545129. Entre em contato com o William também e no Instagram, né? Direto. Do seu Instagram também aí, William. Arroba William Repórter. Arroba William Repórter. Com dois L. Instagram, Facebook. William com dois L. TikTok também está no TikTok. TikTok também. É o mesmo endereço, arroba William Repórter, o TikTok. Muito bem, obrigada, viu, William? Eu já tenho o meu aqui, eu estou acostumado. Exatamente, o Santana vai ganhar o bem hoje. Hoje, ontem, ele foi ontem, foi ontem. Então, não, óbvio, adquiriram aí, né? Oficina de Comunicação Popular, Vozes do Futuro, com o nosso querido amigo William Costa. Muito obrigado a vocês pelo espaço. Muito bem. E tira a bancada. Tem mais notícia, viu? Aqui para você também com o nosso amigo William Costa.